Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Libertou-me a vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos dedos. Não poucas vezes já podemos experimentar essa extraordinária presença de Deus em nossas vidas, enxugando nossas lágrimas e nos livrando dos tropeços. Do mesmo modo como Deus reconheceu a fidelidade de Abraão e lhe mostrou uma alternativa para o sacrifício, na pessoa de Jesus temos nossos pecados perdoados e podemos continuar nossa caminhada, antes paralisada pelas forças contrárias à vida e à esperança. Por tudo o que Deus já fez em nosso favor, glorifiquemos o Senhor que é justiça e bondade, o nosso Deus que é amor e compaixão e é quem defende os humildes e os salva.